Os eruditos, bastante puxado, cabelo, castanho, rapinho, é doado. É a minha Teresa da praia, se ela é tua, é minha também. Mas o verão passou todo comigo, e o inverno pergunta qual que é? Então vamos, a Teresa na praia, deixar aos beijos do sol e a braços do mar. Teresa é a praia, não é de ninguém, não pode ser tua, nem tua também. Teresa é a praia, não é de ninguém. Amém. 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 Amém.